E o presidente Michel Temer do PMDB, que está na Alemanha participando da reunião do G20, que é o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, afirmou que crise econômica não existe no Brasil. Temer ainda cometeu uma gafe. Crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados. Não existe crise econômica? Não, pode levantar os dados e você verá que nós estamos crescendo emprego, estamos crescendo indústria, estamos crescendo o agronegócio. O presidente ainda divulgou um vídeo no Twitter sobre a viagem ao G20 e cometeu uma gafe. Ele disse que o governo tem feito voltar o desemprego. Cada país fez um relato daquilo que está fazendo no seu país, como eu pude fazer um relato daquilo que nós estamos fazendo no Brasil, gerando exatamente inflação baixa, reduzindo os juros, fazendo voltar o desemprego e combatendo a recessão. Enquanto isso, no Palácio do Planalto, em Brasília, o clima é de tensão. É que futuras delações premiadas podem complicar ainda mais a situação do presidente Michel Temer. O deputado cassado Eduardo Cunha já tem mais de 100 anexos escritos. A delação dele e do doleiro Lúcio Funaro é o novo interesse da Procuradoria-Geral da República. Cunha escreve os anexos à mão, da cela onde está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A negociação com a Procuradoria-Geral da República já estaria avançada e o conteúdo considerado satisfatório. A expectativa é que Cunha entregue os documentos já na próxima semana. Oficialmente, o advogado do ex-deputado, Délio Lins e Silva Júnior, nega o fechamento do acordo. Na Lava Jato, Eduardo Cunha já foi condenado a mais de 15 anos de prisão, acusado de receber propina na transação da compra de um campo de petróleo em Benin, na África. Outra fonte de preocupação para o Palácio do Planalto é a delação de Lúcio Funaro, operador financeiro de Cunha e do PMDB. O doleiro foi transferido da Papuda para a carceragem da Polícia Federal em Brasília. Em depoimento à PF, Funaro disse que Temer sabia dos esquemas de corrupção montados na Petrobras e na Caixa Econômica Federal para abastecer o PMDB. Se as delações de Cunha e Funaro forem adiante, elas devem embasar uma nova denúncia contra Temer por parte do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Cunha também deve detalhar a cobrança que fez ao presidente Temer, se ele sabia da propina paga a Moreira Franco, no esquema do Fundo de Investimentos do FGTS da Caixa, incluindo no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, estado que já foi governado pelo ministro. No governo Lula, Moreira Franco foi vice-presidente de fundos de governo e loterias da Caixa Econômica Federal. A pressão sobre Temer está registrada numa das perguntas em que o ex-deputado mandou ao presidente, no processo em que Cunha é réu, acusado de receber propina do esquema na Caixa Econômica Federal. E ainda em Brasília, cresce a pressão para que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, assuma a presidência da República. Se a Câmara dos Deputados aceitar a denúncia por corrupção passiva contra o presidente Temer, e ele se tornar réu no Supremo, o deputado do DEM é quem assume interinamente. E o ex-presidente Lula prestou depoimento hoje aqui em São Paulo. Ele é testemunha de defesa da senadora Gleisi Hoffman, do PT, no processo em que ela é réu na Lava Jato. O ex-presidente chegou ao prédio da Justiça Federal, na Bela Vista, por volta das nove e meia da manhã, e não conversou com os jornalistas. Lula prestou depoimento por cerca de 30 minutos e falou como testemunha de defesa da senadora Gleisi Hoffman, do PT. A senadora se tornou réu na Lava Jato em setembro do ano passado. Ela e o marido, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, respondem por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O casal é acusado pela Procuradoria-Geral da República de ter solicitado e recebido um milhão de reais desviado do esquema de corrupção da Petrobras. O dinheiro ilegal teria sido usado na campanha da petista ao Senado em 2010. E a semana vai terminando com temperaturas amenas, mas com tempo firme em todo o estado de São Paulo. E o que todo mundo quer saber é se o tempo continua firme assim no final de semana. Vamos ver? Com a massa de ar seco em atuação, a previsão ainda é de sol entre nuvens em todas as regiões paulistas. O dia até amanhece friozinho amanhã, mas com o sol forte da tarde as temperaturas sobem e ficam agradáveis. Em Marília teremos máxima de 23 graus, em Aracatuba 24 e em Voltuporanga, no norte do estado, 27 graus. Em Franca faz só 21 graus amanhã à tarde e em São Carlos máxima de 23. Na costa do estado, quem pretende aproveitar a praia pode contar com o sol, mas não com altas temperaturas. Não vai fazer mais que 24 graus à tarde em Santos e que 23 em Caraguatatuba. Pra grande São Paulo, os próximos dias ainda vão ser de tempo firme, mas tudo indica que teremos chuvas na próxima semana, viu? Nessa madrugada, mínima de 13 e máxima tarde no sábado de 22 graus com bastante sol por aqui. No domingo, a máxima se mantém na mesma marca dos 22 graus, ainda com tempo firme. E pra começar a semana, máxima prevista de 21 graus na segunda-feira, mas com chuvas a partir da tarde. E vamos para a prestação de serviço, é nosso Gazap. Você manda um vídeo de até um minutinho com o problema aí da sua região, que a gente mostra aqui. Vamos ver de onde vem a reclamação de hoje? É o descaso nas ruas ali do bairro Cidade Boa Vista, em Suzano, a reclamação de hoje. Quem nos mandou o vídeo foi o Rodrigo Marçal Pereira. Rua Dona Ida Gonçalves, bairro Boa Vista, Suzano. Situação da rua, lixo, sem iluminação pública. A situação, os carros vêm, tem que desviar do buraco. Lixo na calçada, aqui, caminho da escola das crianças à noite, não tem iluminação. Se você também tiver uma denúncia, faça como o Rodrigo. Grave um vídeo e mande aqui pra gente. Não se esqueça de fazer a gravação com o celular na horizontal. O número é 11991616121. Se tiver qualquer dúvida de como fazer a gravação, o passo a passo está no nosso site. Então, participe. Olha, segundo a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, de Suzano, uma equipe vai ser enviada ao local para averiguar o que está acontecendo sobre a coleta de lixo. Já sobre a iluminação, será avaliado a necessidade de troca das lâmpadas ou instalação de braços de iluminação. E sobre o asfalto, a Prefeitura informa que a região está incluída no cronograma de operações da Operação Tapa Buracos. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Tenha um ótimo final de semana e eu volto na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.